Olá e vamos a mais um vídeo da série Pensando Alto. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, presencial em Brasília e online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Então estou aqui no leachess.org e configurei 1515, vou clicar aqui cor aleatória, rating mínimo 2200, vamos ver se vem rapidinho algum adversário aí né. E entrou o Mr. Fontaine 2397, um belo rating e eu vou jogar E4 hoje. Estava pensando em jogar coisas um pouco variadas, mas vem a siciliana, vamos ver se eu vou jogar uma sideline. Cavalo F3, D6 e agora? Agora que é a questão, você joga o bispo B5, se eu jogo aberta vem aí as linhas mais teóricas né, pode vir até uma dragão. Aqui eu vou jogar uma sideline que já joguei em partida pensada inclusive, que é C3 e agora tem H3, claro que ele não pode tomar em E4 porque tem dama A4 e captura o cavalo. Então vou jogar H3 e a ideia é formar uma espécie de Rui Lopes, daqui a pouco vai ficar claro isso. Bom, agora ele joga cavalo C6, tem G6 também e aqui temos uma linha de gambito, jogando com D4, que é jogando com D4, peão toma cavalo E4, D5. Mesmo nessas sidelines tem uma teoria menor, claro, mas existe a teoria. Eu vou jogar o D4 e vamos ver né, depois pesquisar. Vamos saber se é nessa posição, mesmo, se é na variante com bispo E2, que existe esse gambito. Na verdade temos complicações, C toma D4, C toma D4, cavalo E4, D5. Não, aqui eu não sei se tem complicação não, acho que ele não pode fazer isso. bom, vamos fazer o pré-move aqui né, que vai ser C toma D4 mesmo. E agora tem um centro, mas ele está podendo tomar nesse momento. Olha só, teoria D5, D5. D5, dama A5 é o lance. Exatamente isso mesmo. Eu jogo D5, ele joga dama A5. Dama A5. Eu jogo cavalo C3. D6. Ele captura e joga cavalo E5. Ele captura. Eu capturo, ele não pode tomar de dama porque eu jogo bispo D2 e ganho a peça. Mas ele joga cavalo E5. Esse que é o detalhe. Quando eu capturo, ele toma com cheque bispo D2 e ele toma aqui em E5. E é um gambito né. Mais uma linha interessante a ser pesquisada. E vamos ver como é que está essa teoria né. Cavalo E5 é o lance. Eu acho que se ele pensar em jogar um cavalo B8, eu já vou ter uma compensação grande aí no desenvolvimento. Então ele jogou o que eu acredito que seja o teórico. Cavalo toma dama C3, bispo D2, dama toma E5, cheque. Bispo E2, dama toma D5. E aí eu posso jogar rock. É uma linha com bastante desenvolvimento para as brancas, a custa de muito material. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Cheque bispo D2, dama toma. Bispo E2, dama toma rock. Bom, seria se eu conseguisse dar um cheque aí depois né, mas não vai dar. Vamos jogar aí e aprender né. Olha, ele tomou. Ele tomou direto. Bom, se ele tomou direto, eu vou jogar um dama B3, defendo C3 e ameaço bispo B5. Ele pode jogar A6. Aí eu jogo bispo E3, desenvolvendo. Então eu vou jogar esse aí. Ameacei bispo B5, cheque, deixando o rei dele no centro. Se ele jogar A6, eu jogo bispo E3, ameaçando bispo B6. Ganhando a dama. É, tá interessante hein. Interessante. Eu acho que esse caminho das sidelines é uma opção muito interessante contra a siciliana, porque pra você jogar as linhas principais precisa de muita teoria, tanto de brancas quanto de pretas. Vou seguir a minha, a minha ideia, mas eu tô vendo que ele deve jogar bispo. Bispo D7, quando eu jogo bispo B6, ele joga dama A4. Temos, temos esse problema. E bispo D7 eu não posso tomar. Talvez bispo D2. Se bispo D7 C4, se dama A4, dama B7. Bom, material aqui. Sete, seis, um peão. Então não é tanta... Não é tanta desvantagem assim né. Bispo D3. Bom, eu posso... Bispo E3, eu tô vendo esse bispo D7. Ele ganha essa casa. Eu posso jogar A4 contra bispo D7. E aí ele pode jogar B5. Tá vendo como é que tem complicações sutis aqui. Bispo B6, ameaça a ganhar dama. Bispo D7. A4, B5. Minha torre tá cravada. Minha torre tá cravada. E eu tava precisando desenvolver esse bispo A4, hein. Talvez... Ah, bispo E3, ele pode jogar B5 direto também. Tentar um desenvolvimento rápido aqui do... do bispo, né. É, eu vou desenvolver o bispo, fazer um lance calmo aqui pra poder rocar. Depois eu crio as ameaças se ainda for tempo pra isso, né. Bispo E3. E3. Vamos ver que ele tá com desenvolvimento mais difícil, apesar que um G6... Talvez resolva bem. Pode jogar E6 também. E3. Mr. Fontaine. E3. 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 E6, E6, o G6, o B5, vamos aguardar o lance dele, né? Bom, o Mr. Fontaine está pensando, está alcançando o meu tempo, nós temos um bom bônus, ele jogou E6, bom, vamos lá, E6 é um bom lance, eu estou querendo rocar, mas ele está ameaçando aqui, talvez um bom lance agora seja Bispo F3, já que por essa diagonal vai ser complicado, sustentando ali meu peão, já que eu não tenho C4, se eu já tivesse rocado, tudo bem. Agora tem uma pressão na diagonal também, ele não pode jogar B5, mas jogou torre B8, que tal agora Bispo F3 com a ideia de Bispo F6, já não ganha a dama, né? Rock, parece que agora é a hora do Rock, e vamos ver se ele desenvolve rápido, o negócio é que ele deve estar, está dois lances de fazer o Rock, né? Bispo C5, por exemplo, Bispo C5 e Rock, Bispo C5 eu posso jogar Torre A1, talvez, ameaçando S5. Vamos esperar aqui o lance dele, quando ele ultrapassa aqui o tempo, bom sinal, que a posição não está muito fácil para ele não. Depois vamos estudar esse gambito aí, no final do, na segunda parte do vídeo, quando vamos tirar algumas conclusões. B6, está vendo que eu tenho um tema também de D6 e Bispo C6, dependendo do lance, que tem um raio X aqui, essa torre está em defesa. Então, eu já estou vendo alguma coisa com a possibilidade de tomar, e mesmo com a dama atacada, eu dou um check, aqui, e vou deixar o rei dele exposto, né? Ele não pode fazer, é a toma D5, porque eu tomo de Bispo, estou atacando F7, ele pode voltar a dama, para C7, para defender, mas, eu acho que eu vou ter um Bispo E3, vou ter como explorar. Então, a posição bem agradável, né? Jogar-se um gambito, você, ao mesmo tempo que é agradável pela compensação, é preocupante, porque ele pode consolidar, consolidar, como ele está tentando aqui, né? Está tentando consolidar. Talvez eu não tenha como evitar o rock dele. Agora que o meu tempo vai ultrapassar o dele, né? Agora é minha vez de ultrapassar, não estamos usando o tempo. Posição e se eu jogar C4 antes? C4, ele roca, eu jogo Bispo B6, ameaçando ganhar a dama. Só que se C4, pode tomar, né? Tomar, Bispo toma. É, vamos jogar esse C4. Ah, vou dar a casa B4 também, tem esse detalhe. Está difícil. Eu não queria trocar as damas, a princípio, né? Esse aqui é um toma Bispo toma. Estou ajudando ele. Talvez o... o dama B4 não tenha tanto problema, né? vou jogar o C4 porque eu não posso também pensar a vida toda aqui, né? Não é partida pensada. E ele tem uns lances aí como F5, mais tarde, né? Bom, uma ideia é se rocar e jogar Bispo E3. Se dama B4... Temos algumas ideias de jogar C5. Roco. Vou ter que jogar esse um pouco rápido. Dama B4, talvez. Acabou que o meu jogo ficou mais na ala da dama, né? A tentativa de compensação. Tem o torre D1, torre de FD1 na pauta. Que é um lance interessante. Lez contra a dama B4, talvez. Esse lance, né? Torre D1. Que tem um Bispo solto ali em D6. Bispo C5 pode ser um lance também. E foi o lance que ele jogou. Deixando a minha compensação mais duvidosa aqui, né? Bom, tem o peão aqui em E5. Mas eu acho que aqui eu vou ativar a torre na coluna. Ele pode jogar Bispo D7. Esse Bispo E3, eu estou pensando em tomar de dama. E aí, meus peões podem ficar passados, né? Quer dizer, um deles, o de D, que já está passado. Um potencial aí, né? Pensando em jogar aí com D6 em algum momento. Bispo D7, ameaçando ganhar qualidade, é o que vem no momento. E eu estou pensando em jogar A4 contra esse lance. Bispo D7, A4. Se dama B4, aí eu jogo dama D3, tiro a dama e começo a ameaçar a torre de F, de D, B1. Torre de D, B1. Bispo E3, eu devo tomar de dama. T, B1. É. Então, eu vou fazer esse pre-move aqui. Não foi um pre-move, não. O pre-move é esse. Beleza. Jogou a torre de D8. Agora, tem um problema. Tem um probleminha. Peão toma. Parece que eu estou recuperando um peão aqui. Peão toma. Torre de D1, cheque. Torre toma. Bispo toma E6. Parece que eu vou ter um dama B7 no final. Tem que tomar cuidado para a dama dele não voltar para F8 em alguma combinação de linha de fundo. Bispo G5 também é um lance interessante. ele joga F6. D6 é um lance interessante. Também. Cinco minutos. Ele tem quatro. Vamos tentar administrar esse tempo aqui em vantagem. Peão toma. Peão toma. Bispo toma. D6. Eu acho que eu tenho que jogar. Deixando esse bispo preso. Tentar aproveitar alguma coisa aqui nesse momento. Esse bispo D6 eu tenho um bispo bispo B6. Se ele toma de torre torre toma bispo vem. também. Acho que eu vou ter uma compensação. Então vamos jogar. Aqui é quase um blitz. Vamos jogar esse D6. se o bispo toma eu tenho um bispo B6. Ganha um material. Se torre toma é o que nós vamos ver. Se torre toma pode seguir bispo. Toma C5 Dama C5 Torre toma D6 Dama D6 Torre D1 Ele tem que defender a casa D8 Interessante Eu posso jogar um Dama D3 no final impedindo o desenvolvimento dele E ele fez assim bispo toma C5 Torre toma cheque Dama C7 Dama D3 Vou jogar a linha que eu vi então que tem que ser bem rápido eu tomo agora eu tomo e estou querendo explorar a linha de fundo e quando ele jogar Dama C7 ou Dama E7 eu estou pensando em jogar Dama D3 impedindo que o bispo jogue e ameaçando Dama D8 talvez jogando na compensação tenho dois peões a menos mas como é que ele ele livra ali o perigo da da última linha Dama E7 um candidato é Dama B6 ameaçando torre D8 se bispo D7 Dama C7 Dama F8 mas Dama F8 eu jogo Dama B6 e como é que ele defende não tem bispo D7 na hora Dama B6 não tem bispo D7 e eu vou jogar torre D8 aí o gambitozinho parece que está dando certo abandonou hora de análise vamos lá aprender um pouquinho primeiro colocar aqui no início estou curioso aqui eu sempre fico curioso quando eu jogo é porque a minha postura no xadrez online ou mesmo no torneio é aprender a cada partida usar a partida como uma forma de estudo então aqui eu quero ver eu já vi que tem um duvidoso ali o gambito não é tão forte nesse momento mas eu vou localizar aqui dentro dessa variante bispo E2 aí sim o lance é D4 o gambito é aqui ele tentou fazer por analogia mas nós vamos conferir com o engine também e aqui cavalo toma E4 quando joga D5 olha só tem uma linha e jogadores fortes jogando aqui o lance teórico é cavalo C3 é uma linha toda forçada cavalo toma peão toma e cavalo S5 cavalo toma S5 aí tem o dama toma e toma aqui e tem o peão toma que ele acabou jogando e olha só dá vantagem para as brancas é um bom jogo né então voltando aqui essa linha é bom jogar com bispo E2 na linha de H3 depois desse o lance principal é bispo D3 inclusive a linha que eu já joguei porque a ideia é jogar bispo D3 bispo C2 depois bispo C2 cadê o a setinha bispo C2 e D4 ou D3 que vai ficar parecendo uma Rui Lopes é que tem é uma sideline que você joga meio no espírito da Rui Lopes da italiana eu acho isso aí bem interessante para quem não quer gastar muito tempo no estudo de variantes muito teóricas então era bispo D3 mas eu joguei esse D4 mas acabou dando certo pela surpresa talvez ele tentou fazer uma analogia com a linha eu também tentando fazer uma analogia com a outra linha e aqui ele joga cavalo E5 tudo beleza cavalo toma e tinha que jogar dama toma C3 tem uma pequena compensação porque o Enginhar não dá um ponto aí a mais aqui 6 7 peões pode ficar ele pode ficar olha só como isso prova que tem compensação que se joga aqui e esse ele está com 2 peões a mais e a vantagem praticamente desaparecendo aqui bispo E2 era como eu ia jogar e podia ficar cheguei a pensar nessa posição aqui dama toma e rock é a vantagem é de um ponto apesar de ele ter 3 peões eu estava disposto a jogar essa posição bispo F3 torre na coluna mas não é tão certo que teria muita compensação mas quando ele joga aqui aí eu joguei dama B3 ele jogou A6 aí começa a complicar fica difícil eu joguei bispo E2 olha bispo E2 em precisão diz que torre B1 era o melhor mas ali está ele está jogando a torre B1 agora mostrou a ameaça bom bispo E2 é 6 como recomenda o Engine bispo F3 foi o que eu joguei foi e sempre de olho aqui na avaliação o Engine 6 7 ele está considerando o peão apenas apenas o material aí menos um ponto torre B8 então assim a posição é difícil ele teria que encontrar lances precisos e eu estou jogando na ideia aqui do desenvolvimento aqui eu fiz Rock ele jogou bispo D6 a vantagem começa começa a despontar ali C4 não foi bom melhor seria bispo E3 e aí veio bispo E3 agora ele jogou bispo C5 torre de A é 1 torre de A só lance de torre aqui que o Engine está propondo e um deles é o torre de F D1 que eu acabei jogando torre de F D1 está aqui pensei em jogar na coluna E para pressionar E5 mas esse aqui para valorizar o peão passado achei que era melhor e acho que esse lance bispo D7 é o que eu estava esperando até eu falei que eu ia jogar A4 é A4 está aqui é uma das possibilidades né e segue o jogo lutando aí com a compensação agora esse torre D8 eu joguei D6 ele tinha que tomar mais cuidado aqui era jogando B6 ou F5 aí quando vem aqui a vantagem a vantagem aparece ele estava com pouco tempo aqui 3 minutos eu com 4 e meio praticamente aí veio torre toma era mais preciso era mais preciso eu fiz esse primeiro esse vamos ver qual que é a salvação que ele encontra aqui Dama C7 bem melhor né eu estava pensando em depois de Dama C7 jogar Dama D3 mas ele resolve isso aqui fácil ele tem muitos peões é ele está dando no G6 eu queria mesmo trocar e deixar ele cravado será que aqui dava para jogar essa posição não praticamente igual apesar de dois peões a menos né C5 com a ideia de C6 já tem uma janelinha né desde o início vamos ver C5 aqui como é que ele se salva rei F6 para jogar rei aqui H4 bispo E4 G4 incrível que o Enginy está considerando totalmente igual apesar de dois peões a menos as brancas né o que é a compensação né está dando G4 como lança aqui em primeiro lugar vamos ver se joga rei A7 torre H8 ah o G4 já era para impedir aqui bom e aí ele ainda não consegue desenvolver e começa a aparecer uma vantagem incrível eu ia jogar dessa forma a minha ideia é que eu achei que Dama C7 era o melhor até cito no vídeo que eu ia jogar Dama D3 evitando que ele desenvolva o bispo então Dama toma e ele jogou agora a barrinha vai lá para cima olha lá Dama B6 e abandona não tem mais como salvar agora Dama B6 e abandona e é isso testei um gambito foi um pouco impreciso mas me chamou atenção eu estava é porque eu fico mais no espírito de teste não é como uma partida pensada que eu vou sabendo o que eu vou jogar geralmente e na hora eu vou jogar algo que eu já tenha jogado ou já tenha estudado conheça essa aqui no xadrez online tem essa possibilidade de você testar e eu gostei gostei de desenvolver essa sideline com C3 mas aí dá uma melhorada nela talvez jogar mesmo com bispo D3 que foi uma linha que eu já joguei até em partida pensada vamos colocar um pouco aqui tem o D5 o D5 é um lance que ele preocupa um pouco nessa posição olha só quando vem aqui tem que jogar bispo B5 vai dar parecido com uma francesa é uma linha jogável aí você tem que explorar a linha dá para jogar com D3 também mas aí o bispo fica mais fechado mas você pode jogar para em seguida jogar D4 em seguida que eu digo mais tarde jogando bispo B2 rock então cavalo F6 H3 cavalo C6 e joguei o gambito duvidoso esse gambito então para chamar atenção também a variante é jogar com o bispo E2 tem até uma linha que eu já vi até o Anand jogando que ele joga ele joga rock e depois de bispo G7 já joga o check essa linha é interessante e aí depois joga torre E1 joga D4 típica dessas sidelines da Moscou da Russo Limo é da mesma família então é isso testamos um gambito foi um pouco impreciso mas sentimos a compensação que o gambito proporciona uma sideline para você não enfrentar as linhas principais da siciliana para quem não tem tanto tempo para estudar e é isso até o próximo vídeo da série Pensando Alto até lá valeu Música 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 Música